Daqui a um minuto vai começar o Lapeste Quer ir lá? Caralho Acho, tô válido Ajudar esse pessoal aqui que tá no comboio também Te pediram ajuda De graça, tamo aqui Pediram? Deixa eu ver Eu vou pra isso Manda agora Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.